Olá pessoal, tudo bem? Olha só, estou aqui no Orquidário da Bacchan. Essa daqui é a nossa chuva de ouro, linda, não é? Cheguei aqui e lembrei de uma coisa, porque eu estava aqui, gente, comendo uma banana. Delícia! E lembrei, sabe, quando a gente traz uma orquídea para casa, daí as folhas, elas ficam feias, sem brilho nenhum. E você sabia que a gente consegue deixar essas folhas brilhando, brilhando, feito um ouro, um diamante, uma estrela. Sabe como? Vou contar um segredo para você. Antes disso, deixa eu comer a minha banana aqui. E o segredo de deixar as folhas lindas é isso aqui. É a casca da banana! Está vendo quando as folhas estão cheias de poeira? Você vai pegar a casca da banana, gente, e vai passar aqui, em todas as folhas da sua orquídea. Gente, isso vai fazer com que ela dê um brilho, vai dar um brilho bonito nas folhas. Vai evitar de vir pragas nas folhas da orquídea. Olha que top 10! Você pode ir fazendo isso em todas as folhas das orquídeas que você tiver aí na sua casa. Olha que lindo! Nossa, que bonito esse, hein, Bacchan? Ai, que cheirinho bom! Ai, a orquídea tem um cheiro tão bom, né? E a casca que você utilizou para encerar as folhas, gente, você pode picar, fazer um chá, ferve ela, né? E depois que esfriar, você pode regar as suas orquídeas também. Esse chá eu mostro aqui, nesse vídeo aí, pra você, ok? Serve pra qualquer planta, não só porquídeas, pros hortaliças, pra tudo. É o chá da casca da banana. Um adubo cheio de potássio. E o potássio, gente, ele vai deixar as suas plantas muito bonitas, né? E vai dar força pra elas poderem florescer lindas e maravilhosas. Mas, nunca mais jogue fora cascas de banana. Utilidade aí no seu orquidário. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau!